Na física nós temos dois tipos de coisas, partículas e ondas. As partículas nós podemos pensar como bolas de bilhar, e as ondas? Bem, elas estão presentes no nosso dia a dia. Elas são as ondas no mar, ondas sonoras no violão. Temos equações que descrevem o comportamento ambulatório, e um conteúdo totalmente diferente de equações para as partículas. Todo mundo tem uma certa intuição de que ondas têm propriedades que partículas não têm, e vice-versa. Podemos localizar exatamente onde está uma bola de futebol, mas e para uma onda? Onde fica exatamente uma onda no mar? Uma onda pode se quebrar em uma rocha e contorná-la, mas uma partícula pode fazer isso? Bem, por mais incrível que pareça essa intuição de que partículas são uma coisa, e ondas são outra, se perde na mecânica quântica. Gostamos de pensar nas partículas subatômicas, como elétrons, como se fossem pontos no espaço, pequenas bolinhas, mas isso não é verdade. Nesse vídeo veremos que em algumas situações microscópicas, temos que aceitar que as partículas, às vezes, têm característica de ondas, e às vezes, característica de partículas. A famosa dualidade onda-partícula. E aí, cosmólogos, tudo certo? Quem fala vem no canal Singularidade, e esse daqui é o quarto vídeo da nossa série sobre mecânica quântica. Nesse vídeo nós veremos algo muito essencial na mecânica quântica, que é a dualidade onda-partícula. Vamos começar esse vídeo com uma pergunta. A luz é uma onda, ou é uma partícula? Essa discussão é bem grande. Ela começou com o grego Empidócolis, se você parar pra pensar, tudo tem uma origem grega, na verdade, que alegava que tudo era feito de quatro elementos, terra, água, ar e fogo. E que Afrodite teria feito o olho humano com o fogo. Nós emitiríamos uma luz que refletiria nos objetos e voltava a nossos olhos. Mas isso teria uma implicação bizarra. Se isso é verdade, por que nós não podemos ver a noite? Fora essa crítica bem óbvia, temos uma objeção feita pelo pai da geometria plana, Euclides de Alexandria, que se perguntava como que podemos fechar os olhos, e depois de abri-los, vermos instantaneamente as estrelas que são muito distantes. A luz teria que ter uma velocidade infinita? Saindo um pouco da Grécia, essa discussão teve seu auge no século XVII, com o físico e matemático inglês Isaac Newton e Christian Huggins. Newton sustentava que a luz era composta de partículas, e que poderia ser explicada como de natureza corpuscular. Newton, aliás, tinha várias anedotas envolvidas no seu estudo da luz, condensado no seu livro Óptica. Uma delas contadas na biografia escrita por Richard Westphal, mostra que Newton já ficou próximo de ficar cego várias vezes, após ficar longos períodos olhando fixamente para o sol, e uma estranha história envolvendo estudar sua própria retina. Enfim, o Isaac Newton era muito genial, mas ele tinha umas ideias meio loucas às vezes. Isso lhe rendeu alguns dias num quarto escuro para a recuperação. Foi nesse quarto, aliás, que ele percebeu que existia um pouco de luz vindo entre as cortinas, e finalmente ele percebeu que o que nos possibilita ver é, na verdade, a luz solar que reflete nos objetos. Enquanto isso, Christian Huggins alegava que a luz tinha um comportamento ondulatório. A disputa entre Newton e Huggins perdurou por vários anos, sendo-se um físico e médico inglês Thomas Young que comprovou o fenômeno de interferência da luz, que não poderia ser explicado como uma luz sendo uma partícula. Como essa animação deixa bem clara, só ondas poderiam colocar esse padrão de interferência no teparo. Como você percebeu, às vezes a teoria da luz como uma partícula ganha, e às vezes a da onda ganha. Em 1905, nada mais, nada menos que Albert Einstein explicou o efeito fotoelétrico, que aliás, ele rendeu o prêmio Nobel, interpretando a luz como pequenas partículas, que ele chamou de fótons. E o mais bizarro é que ele comprovou que a energia dessas partículas, ou seja, desses fótons, seria calculada da seguinte maneira. A energia seria igual a uma constante, chamada constante de Planck, vezes a frequência da partícula. Mas o que é exatamente a frequência de uma partícula, não é só ondas que tem essa propriedade? Realmente é uma equação bem estranha que associa partícula e onda ao mesmo tempo. Isso foi explicado com o Luiz de Brog, ganhador do prêmio Nobel de Física em 1929. Ele teorizou que todas as partículas tinham um comprimento de onda associado. Essa linda equação nos dá o comprimento de onda de qualquer corpo, seja um ser humano, até uma galáxia inteira. E o que percebemos é que quanto maior a massa desse corpo, menor é o comprimento de onda, ou seja, menor é a sua característica ondulatória. Então se nós pegávamos uma cadeira e jogarmos os dados na equação, vemos que a cadeira tem um comprimento de onda muito, mas muito pequeno, que é impossível detectar. Ela teria então uma característica ondulatória impossível de detectar com os nossos experimentos atuais. Enquanto se você usar a equação para um elétron, você vê claramente que ele tem um comprimento de onda significativo. que explica o seu comportamento como onda em alguns experimentos com uma fenda dupla. O interessante é que essa ideia explicava uma característica estranha do modelo atômico de Niels Bohr. Nesse modelo, os elétrons só podiam estar em órbitas múltiplas de um número inteiro, e essas órbitas se revelaram sendo uma consequência de números inteiros de comprimento de onda. E sim, essa é a visão que nós temos da física moderna. Nem partículas, nem ondas, mas onda-partículas, uma real dualidade. É uma ideia desconcertante. Talvez essa dualidade seja algo intrínseco à natureza. Nós não sabemos exatamente o que significaria fisicamente o comprimento de onda associada a um elétron, por exemplo. Ninguém, de fato, tem uma imagem mental muito boa sobre isso. O que importa é que as previsões e os experimentos funcionam se nós pensarmos assim. Como diria o grande físico americano, ganhador do prêmio Nobel e tocador de pangô, Richard Feynman. E sou seguro em dizer que ninguém entende de fato mecânica quântica. E isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você tenha alguma dúvida, uma sugestão ou alguma correção, escreva aí nos comentários. E isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.